Oficina Cultural Contemporânea de Barueri, categoria Amador Modalidade Livre, diretor Dario Listerra, coreógrafa Adriana Celi Castelo Batista, coreografia Fé Sem Fronteiras. Meu Divino São José, aqui estou a nossos pés, dá-nos chuva com abundância, meu Divino São José. O sertão é uma espera enorme, dá-nos chuva com abundância, meu Divino São José. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não viviam junto do mar. Mãe, vem o juro do, vem o juro do. Amém. 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 O mundo do rio não é o mundo da ponte. Amém. Amém. Não deságua sem o ar. O rio deságua no mar. Já tanta coisa aprendi. Mas o que mais meu cantar? É isso que eu canto aqui. Hoje eu sei que o mundo é grande E o mar de onda se faz Mas nasceu junto com o rio O canto que eu canto mais O rio só chega no ar Depois de andar pelo chão O rio da minha terra Desaba em meu coração Perto de muita água, tudo é feliz Oi eu, santo amado, oi eu Oi eu, santo amado, oi eu Oi eu, santo amado, oi eu No dia que eu encontrei o amor Espelho da água me iluminou Senti que o sonho era meu, Senhor Na cor do dia que eu encontrei o amor Oi eu, santo amado, oi eu Oi eu, santo amado, oi eu Oi eu, santo amado, oi eu Eu carrego a beleza desse amor Como a reza que leva o amor Como a glória que vem do resplendor Como a força de Deus que me criou Quando acorda a paixão me percumou Todo dia que eu encontrei o amor Oi eu, santo amado, oi eu Oi eu, santo amado, oi eu Oi eu, santo amado, oi eu O dia que eu encontrei o amor Espelho da água me iluminou Senti que o sonho era meu, Senhor Na cor do dia que eu encontrei o amor Eu carrego a beleza desse amor Como a reza que leva o amor Como a glória que vem do resplendor Como a força de Deus que me criou Quando acorda a paixão me perfumou O dia que encontrei o amor Oi eu, santo amado, oi eu Oi eu, santo amado, oi eu Oi eu, santo amado, oi eu O dia que eu encontrei o amor Espelho da água me iluminou E eu, santo amado, oi eu E eu, santo amado, oi eu Obrigado.